Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a esse vídeo de decoração de bolo aqui no Mundo Doce da Mari. Vamos hoje para um bolo de mês-versário no tema de festa junina, que eu tenho certeza que vocês vão amar. Mais um aqui para o canal. Nós já temos um outro vídeo de festa junina no ano de 2020 por aqui, tá bom? Depois dá uma conferida no canal. Para fazer essa cor, eu utilizei o azul Tiffany, tá? Eu botei bastante e me deu esse tom de turquesa. Então, eu tenho um bolo de 20 cm de diâmetro por 10 de altura, massa branca, manteiga da Mari e recheio de coco, que já tem receita aqui no canal da massa e do recheio. Comecei fazendo a pré-camada e depois vim depositando com a manga de confeitar. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já aprendeu a fazer essa cor? Então, se inscreve, deixe seu like e ativa o sininho de notificações para você não perder nada. E para você que já é inscrito, não esquece de compartilhar o nosso vídeo com os seus amigos, tá bom? Beleza. Fiz alisamento na parte de cima. Agora, faço um pré-alisamento na parte de baixo e venho com a minha espátula de textura. Essa espátula bem diferentona. Como eu já disse para vocês aqui algumas vezes, esse tipo de espátula você encontra facilmente no mercado livre, tá bom? Então, se você quer adquirir, essas de metal, elas são bem melhores do que as de plástico. Então, vale a pena ter essas espátulas de inox e eu te indico que você procure por elas no mercado livre, tá bom? Passamos para a esquina do nosso bolo. Tá? Sempre com paninho úmido para facilitar o nosso trabalho. E se você quer comprar uma máquina de cartão e ainda não sabe qual, aqui no box de informações tem um link para você comprar a maquininha de cartão com R$50,00 de desconto. E é uma maquininha que não tem taxa mensal. Você paga por ela apenas uma vez, tá bom? Então, clica aqui no box de informações para você adquirir uma maquininha dessa e dar um up no seu trabalho, tá bom? Aí no seu negócio. Agora a gente vai limpando a nossa tábua. Gente, isso é muito importante porque isso demonstra capricho, tá? Com os nossos clientes. Então, é muito importante limpar a nossa tábua. Agora, que a gente já limpou a nossa tábua, a gente vai começar com o trabalhado de bico. Estamos limpando a nossa tábua e vamos começar com o trabalhado de bico. Eu vou utilizar o verde-limão para atingir esse tom de verde maravilhoso, que tá lindo. Então, eu utilizei para fazer ele o verde-limão e eu tenho o bico chuveirinho, que é o bico 233. Caso você não tenha o bico chuveirinho 233 para fazer essas graminhas, você pode utilizar o bico 234. Só que ele é maior, ele é menos delicado que o 233. Então, eu, Mariane, gosto de usar o 233. Bico chuveirinho tem diversas marcas. Fiz o meu rodapé com o bico chuveirinho e agora eu vou fazer duas camadas de graminha com esse mesmo bico na lateral do topo, tá? Então, olha que bonito que ficou o contraste desse turquesa com esse verde-limão. Achei que ficou bonito e colorido, né, gente? Tem a ver aí com o tema que é festa junina, então tem que ser bem colorido, tá? Esse já é o 11º mês do Benício, então já é o 11º bolo que eu faço para o mês-versário dele. Tá quase acabando. Mês que vem, vocês vão conferir aí o último. Peguei o meu biscoitinho que eu triturei, biscoitinho de maisena, biscoitinho maria, biscoitinho de leite, que tem sabores mais neutros, tá? E triturei no meu liquidificador. Se você quiser, pode usar farinha lá, que tá paçoca, amendoim. Mas, na minha opinião, o biscoito de maisena, biscoito maria, biscoito de leite, esse tipo de biscoito, ele tem um sabor mais neutro, tá? Então, eu prefiro ele. Ele vai murchar com a umidade do chantilly? Vai murchar um pouquinho, sim. Mas, qualquer outra coisa que você coloque aí, iria murchar também. Então, a questão aí é do sabor, tá? Então, eu comecei fazendo alguns quadradinhos, como se fosse bandeirinhas. Então, eu fiz três, como se fosse balõezinho, sabe? A posição que ele ficou, foi como se fosse um balãozinho. Então, eu tô utilizando o bico 21. E aí, fui fazendo três, mais três embaixo, mais três embaixo. Um total de nove pitanguinhas, tá? Aí, eu escolhi a cor amarela e a cor laranja, porque o nosso bolo já tá com uma cor bem viva, bem colorida. Coloquei o nosso topper, que eu já ensinei como fazer aqui pra vocês no aplicativo Pixel Lab. E esse é o resultado final do nosso bolo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de dar um joinha, se inscrever no canal, se ainda não é inscrito. Se não, segue a gente no Instagram, arroba Mundo Doce da Mari. E se não participa do grupo e da página do Face, Mundo Doce da Mari também. Um beijão pra todos e até um próximo vídeo. Tchau!